Tem mais samba Tem mais samba no chão do que na lua Tem mais samba no homem que trabalha Tem mais samba no som que vem da rua Tem mais samba no peito de quem chora Tem mais samba no pranto de quem vê Que o bom samba não tem lugar nem hora O coração de fora samba sem querer Vem que passa eu sofrer Se todo mundo sambasse seria tão fácil viver Vem que passa eu sofrer Se todo mundo sambasse seria tão fácil viver Vem que passa eu sofrer Se todo mundo sambasse seria tão fácil viver Vem que passa eu sofrer Se todo mundo sambasse seria tão fácil viver Vem que passa eu sofrer Vem que passa eu sofrer Se todo mundo sambasse seria tão fácil viver